Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais um vídeo do Jubilu E se você já foi em alguma churrascaria na sua vida Provavelmente você já percebeu que quando serve um pedaço de carne mal passada Já aparece rapidinho aqueles, os amantes né, da carne sangrando Ah, essa carne aí sangrando, eu sou um lobo né Mas eu vou te contar que isso é uma lenda urbana Porque aquele líquido vermelho que tá saindo da carne Não é sangue É isso mesmo, o sangue que corre nas veias e nas artérias de uma vaca Ele não chega nem no açougue, imagina se ele vai chegar no seu prato Porque logo depois que o animal é abatido, o sangue dele é escoado E sobra muito pouco, sobra um pouco só no coração e também nos pulmões Que são partes da vaca que nem chegam no mercado Mas chubichubão, se é vermelho é sangue, se aquilo não é sangue, o que é aquilo? Sim, o sangue dos mamíferos, inclusive dos humanos que também são mamíferos Esse sangue ele é vermelho, por conta de uma proteína que se chama hemoglobina Mas a cor vermelha da carne não vem dessa proteína Ela vem de uma outra proteína que inclusive tem uma estrutura muito parecida com a hemoglobina Mas que fica nos músculos dos animais Sim, nos músculos, filé mignon, alcatra, picanha, tudo isso é músculo E quem dá a cor vermelha pra eles é uma proteína chamada de mioglobina É, anota aí ó, mioglobina Tanto a hemoglobina no sangue quanto a mioglobina dos músculos Elas têm a cor vermelha por conta da ligação entre o ferro e o oxigênio E elas estão envolvidas no transporte de oxigênio no nosso corpo Então, esse líquido que você tá vendo na carne Ele na verdade é uma mistura de água com mioglobina Que é essa proteína super comum nos músculos Principalmente músculos cardíacos e músculos esqueléticos dos mamíferos Eu não sei se você já notou quando você vai comprar aquelas bandejinhas de carne moída no mercado Vai lá meu filho, compra 100 gramas de patinho, patinho moído, patinho moído Traz patinho moído 100 gramas, aí você vai lá Aquela bandeja, ela vem com líquido vermelho dentro, já reparou? Aquilo também não é sangue Quando a carne é congelada, a água que tem nessa carne vira cristais de gelo E aí quando ela congela, ela vai mudar de estado Daí a água, o que acontece? Ela se expande e ela vai ficar com umas bordas bem pontudas Que cortam as células dos músculos E aí quando os cristais de gelo descongelam A água acaba vazando da carne junto com a mioglobina que estava nas células E isso é que vai formar justamente aquele líquido vermelho que fica no isopor Não é sangue, é água com mioglobina Olha que chique, hein? A maioria dos brasileiros já viu esse líquido porque no Brasil se come muita carne Um brasileiro come em média 24 quilos de carne bovina por ano E isso coloca o país na terceira posição do ranking mundial Perdendo só pra Argentina e pros Estados Unidos Isso mesmo! Nós somos medalhas de bronze entre os comedores de carne Agora, fica um jubi questionamento aqui Será que essa cultura da picanha mal passada no domingo é motivo de orgulho pra gente? É importante lembrar que a produção de carne afeta o meio ambiente de várias formas O peido dos bois, né? O pum dos bois, peido é feio, né? O pum dos bois libera muito gás metano na atmosfera E esse gás contribui e muito com o aquecimento global Além disso, o desmatamento que é feito pra dar lugar pras áreas de pecuária Tá acabando com as áreas de floresta E como se não bastasse, na indústria da carne se usam quantidades insustentáveis de água Pra processar um quilo de carne bovina são utilizados, sabe quantos litros de água? 15 mil litros Pra cada quilo de carne, 15 mil litros Então, é bacana você pensar na frequência de carne que você tá comendo Se você é um comedor de carne E como você pode adaptar isso de uma forma que seja mais amigável com o planeta e com o nosso futuro Não precisa parar totalmente de comer a carne porque é difícil pedir isso pras pessoas Mas se você reduzir o seu consumo, já vai tá dando uma grande ajuda pro planeta E obviamente, pra você também, porque você vive nesse planeta E um planeta doente é um ser humano doente também Olha quanta coisa bacana eu te ensinei, você sabia dessa? Sabia que aquilo não era sangue? Ah, agora vai contar pra tua família Vai lá, ó, ganhar reconhecimento social pela sua sabedoria No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você Deixa aquele like, se inscreva no canal Me ajuda, me ajuda Um grande abraço, tchau!